Placas e lacres é Carplac, porque Carplac tem a melhor qualidade no menor tempo de um ir. Isso, Fábio. Você que não conhece a Carplac, nós ficamos localizados aqui no binário do Ririu, sentido centro-bairro, após o radar eletrônico em 40 por hora. Aqui você encontra amplo estacionamento, equipe qualificada e material de excelente qualidade, placas com película 3M. Aqui, inclusive, o atendimento é muito rápido, qualidade, equipe altamente qualificada e cliente no balcão ganha até 20% de desconto. Isso, Fábio. Nós estamos com a promoção, o cliente vindo até a Carplac, você terá até 20% de desconto nos serviços oferecidos aqui no pátio da empresa. A Carplac, inclusive, já preparada para o novo modelo de placa que entra em vigor em breve, que é a placa Mercosul. Isso mesmo. Recentemente foi publicada uma resolução desse modelo que eu tenho em mãos aqui, que é a nova placa padrão Mercosul. Estamos aguardando apenas a liberação do Detran Santa Catarina. Já estamos preparados, já possuímos os equipamentos necessários para a produção e, em breve, vocês terão novidades. Bom, desconto no balcão, atendimento muito rápido, telefone da Carplac. Nosso telefone é o 3435-3500, WhatsApp 99647-9631. Carplac é bem no binário do Iririú, pertinho da lombada eletrônica com placas e lacres, porque placas e lacres é Carplac. E aí E aí E aí E aí E aí E aí